Cantiga de Esponsais De Machado de Assis Vós, Iba Mendes Imagina a leitora que está em 1813 na Igreja do Carmo ouvindo uma daquelas boas festas antigas que eram todo o recreio público e toda a arte musical Sabem o que é uma missa cantada podem imaginar o que seria uma missa cantada daqueles anos remotos Não lhe chamo a atenção para os padres e os sacristães nem para o sermão nem para os olhos das moças cariocas que já eram bonitos nesse tempo nem para as mantilhas das senhoras graves os calções, as cabeleiras, as sanefas, as luzes, os incensos, nada Não falo sequer da orquestra, que é excelente limito-me a mostrar-lhes uma cabeça branca a cabeça desse velho que rege a orquestra com alma e devoção Chama-se Romão Pires terá 60 anos, não menos nasceu no Valongo ou por estes lados é bom músico e bom homem todos os músicos gostam dele mestre Romão é o nome familiar e dizer familiar e público era a mesma coisa em tal matéria e naquele tempo quem rege a missa é mestre Romão equivalia a esta outra forma de anúncio anos depois entra em cena o ator João Caetano ou então o ator Martinho cantará uma de suas melhores áreas era o tempero certo, chamariz delicado e popular mestre Romão rege a festa quem não conhecia mestre Romão com seu ar circunspecto os olhos no chão, riso triste e passo demorado tudo isso desaparecia à frente da orquestra então a vida derramava-se por todo o corpo e todos os gestos do mestre o olhar acendia-se, o riso iluminava-se, era outro não que a missa fosse dele esta, por exemplo, que ele rege agora no Carmo é de José Maurício mas ele rege-a com o mesmo amor que empregaria se a missa fosse sua acabou a festa é como se acabasse um clarão intenso e deixasse o rosto apenas alumiado da luz ordinária ele o que desce do couro apoiado na bengala vai à sacristia beijar a mão aos padres e aceita um lugar à mesa do jantar tudo isso indiferente e calado jantou, saiu, caminhou para a rua da mãe dos homens onde reside com um preto velho pai José, que é a sua verdadeira mãe e que neste momento conversa com uma vizinha mestre Romão, lá vem, pai José disse a vizinha é, é, adeus, sinhá, até logo pai José deu um salto, entrou em casa e esperou o senhor que daí a pouco entrava com o mesmo ar do costume a casa não era rica naturalmente, nem alegre não tinha o menor vestígio de mulher velha ou moça nem passarinhos que cantassem nem flores nem cores vivas ou jucundas casa sombria e nua o mais alegre era um cravo onde o mestre Romão tocava algumas vezes estudando sobre uma cadeira ao pé alguns papéis de música nenhuma dele ah, se mestre Romão pudesse seria um grande compositor parece que há duas sortes de vocação as que tem língua e as que as não tem as primeiras realizam-se as últimas representam uma luta constante e estéreo entre o impulso interior e a ausência de um modo de comunicação com os homens Romão era destas tinha a vocação íntima da música trazia dentro de si muitas óperas e missas um mundo de harmonias novas e originais que não alcançava exprimir e pôr no papel esta era a causa única de tristeza de mestre Romão naturalmente o vulgo não atinava com ela uns diziam isto outros aquilo doença falta de dinheiro algum desgosto antigo mas a verdade é esta a causa da melancolia de mestre Romão era não poder compor não possuía o meio de traduzir o que sentia não é que não rabiscasse muito papel e não interrogasse o cravo durante horas mas tudo lhe saía informe sem ideia nem harmonia nos últimos tempos tinha até vergonha da vizinhança e não tentava mais nada e entretanto se pudesse acabaria ao menos uma certa peça um canto esponsalício começado três dias depois de casado em 1779 a mulher que tinha então 21 anos e morreu com 23 não era muito bonita nem pouco mas extremamente simpática e amava o tanto como ele a ela três dias depois de casado mestre Romão sentiu em si alguma coisa parecida com inspiração e deu então o canto esponsalício e quis compô-lo mas a inspiração não pôde sair como um pássaro que acaba de ser preso e forceja por transpor as paredes da gaiola abaixo acima impaciente aterrado assim batia a inspiração do nosso músico encerrada nele sem poder sair nem achar uma porta nada algumas notas chegaram a ligar-se ele escreveu-as obra de uma folha de papel não mais temou no dia seguinte dez dias depois vinte vezes durante o tempo de casado quando a mulher morreu ele releu essas primeiras notas conjugais e ficou ainda mais triste por não ter podido fixar no papel a sensação de felicidade extinta pai José disse ele ao entrar sinto-me hoje adoentado senhor comeu alguma coisa que fez mal não já de manhã não estava bom vai à botica o boticário mandou alguma coisa que ele tomou à noite no dia seguinte mestre Romão não se sentia melhor é preciso dizer que ele padecia do coração moléstia grave e crônica pai José ficou aterrado quando viu que o incômodo não ceder ao remédio nem ao repouso e que chamaram o médico para quê? disse o mestre isso passa o dia não acabou pior e a noite suportou a ele bem não assim o preto que mal pôde dormir duas horas a vizinhança apenas soube do incômodo não quis outro motivo de palestra os que entretinham relações com o mestre foram visitá-lo e diziam-lhe que não era nada que eram macacoas do tempo uma acrescentava graciosamente que era manha para fugir aos capotes que o boticário lhe dava no gamão outro que eram amores mestre Romão sorria mas consigo mesmo dizia que era o final está acabado pensava ele um dia de manhã cinco depois da festa o médico achou-o realmente mal e foi isso o que ele lhe viu na fisionomia por trás das palavras enganadoras isso não é nada é preciso não pensar em músicas em músicas justamente esta palavra do médico deu ao mestre um pensamento logo que ficou só como escravo abriu a gaveta onde guardava desde 1779 o canto esponsalício começado releu essas notas arrancadas a custo e não concluídas e então teve uma ideia singular rematar a obra agora fosse como fosse qualquer coisa servia uma vez que deixasse um pouco de alma na terra quem sabe em 1880 talvez se toque isto e se conte que um mestre romão o princípio do canto rematava em um certo lar este lar que lhe caía bem no lugar era a nota derradeiramente escrita mestre romão ordenou que lhe levassem o cravo para a sala do fundo que dava para o quintal era-lhe preciso ar pela janela viu na janela dos fundos de outra casa dois casadinhos de oito dias debruçado com os braços por cima dos ombros e duas mãos presas mestre romão sorriu com tristeza aqueles chegam disse ele eu saio comporei ao menos este canto que eles poderão tocar sentou-se ao cravo reproduziu as notas e chegou ao lá 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 nada não passava adiante e contudo ele sabia a música como gente lá dó lá mi lá si dó ré 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 impossível nenhuma inspiração não exigia uma peça profundamente original mas enfim alguma coisa que não fosse de outro e se ligasse ao pensamento começado voltava ao princípio repetia as notas buscava reaver um retalho da sensação extinta para completar a ilusão deitava os olhos pela janela para o lado dos casadinhos estes continuavam ali com as mãos presas e os braços passados nos ombros um do outro a diferença é que se miravam agora em vez de olhar para baixo mestre romão ofegante da molesta e de impaciência tornava o cravo mas a vista do casal não lhe suprir a inspiração e as notas seguintes não soavam lá 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 desesperado deixou o cravo pegou do papel escrito e rasgou nesse momento a moça embebida no olhar do marido começou a cantarolar à toa inconscientemente uma coisa nunca antes cantada nem sabida na qual coisa um certo lá trazia após si uma linda frase musical justamente a que mestre romão procurava durante anos sem achar nunca o mestre ouviu-a com tristeza abanou a cabeça e a noite expirou